Solicito ao Sr. Secretário para fazer a leitura de um trecho da Bíblia. Salmos 85, versículo 10. A misericórdia e a verdade se encontraram. A justiça e a paz se beijaram. O Sr. Secretário fará a leitura da ata da sessão anterior. O pedido de dispensa da leitura da ata, feito pelo vereador Serginho, está em discussão. Em votação, os Srs. Vereadores que forem favoráveis à dispensa da leitura da mesma, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Algum vereador deseja retificar a ata da sessão anterior? Como nenhum vereador se manifestou, a mesma permanecerá conforme transcrita e será assinada pela mesa e demais vereadores presentes. Oficio do Executivo, encaminhando cópia de balancete do mês de novembro de 2012. Coloco o balancete à disposição dos vereadores na Secretaria da Câmara. Oficio do Executivo, resposta ao requerimento 49-2012, de autoria do vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci, que solicitou informações sobre a coleta de lixo hospitalar. A resposta ficará à disposição dos vereadores na Secretaria da Câmara. Só um momentinho, vereador. Por ser a última sessão ordinária do ano, comunico aos Srs. Vereadores que a ata da sessão de hoje deverá ser transcrita e assinada por todos ao final dessa sessão. Portanto, todos os vereadores, após o encerramento, deverão esperar para que seja o secretário para a leitura das matérias constantes no expediente, que é o que já começou. Pode continuar, vereador. Oficio do Executivo, resposta ao requerimento 48-2012, de autoria do vereador José Lázaro Pereira de Oliveira, que solicitou cópias da sindicância nº 108-2012. A resposta ficará à disposição dos vereadores na Secretaria. Convite da comunidade evangélica Apacentar para a musical de Natal Jesus, Minha Estrela Maior, dia 22 de dezembro, às 19h30. Coloco o convite à disposição dos vereadores na Secretaria da Câmara. Comunicados dos Ministérios da Saúde, Educação e Desenvolvimento Social, Liberação de Recursos Financeiros. O referido comunicado ficará à disposição dos vereadores na Secretaria. Pareceres nº 114 e 115 de 2012, das Comissões de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, Orçamento, Finanças Públicas e Tributação, ao Projeto de Lei nº 65-2012, que dispõe sobre a regulamentação do Serviço de Transporte de Pessoas e Objetos através de motocicletas e motonestas, denominado mototáxi, no município de Aguaí. O referido projeto está na pauta da ordem do dia da presente sessão. Moção de pesar nº 111 de 2012, José Lázaro Pereira de Oliveira e demais vereadores, pelo falecimento da senhora Jacira Freitas Oliveira. A referida moção encontra-se na pauta da ordem do dia da sessão de hoje. Indicação 362-2012, do vereador Wilson Correia Silva, que solicita estudos visando prolongamento da Rua Major Braga até a Caixa d'Água, no bairro Cidade Nova. E encaminho a indicação ao Prefeito Municipal. Não havendo mais matéria em pauta, algum vereador deseja fazer uso da palavra no expediente? Passaremos, então, para a ordem do dia. O senhor secretário fará a leitura das matérias. Pois não, presidente? Senhor presidente, boa noite, senhores vereadores, senhoras e senhores presentes, ouvintes da internet. Senhor presidente, eu só gostaria de perguntar para a vossa excelência se a gente poderia suspender essa sessão por alguns minutos para discutir algumas alterações no regimento interno no momento em que se for votar esse projeto de lei do regimento interno e a gente vota os demais agora no presente momento ou se o senhor presidente prefere suspender para a gente discutir algumas situações pontuais no presente momento. Não, a sessão está suspensa. Já aqui, já que estou, já que estou aqui. Não vou nem dormir. Reabrindo nossos trabalhos, pediria que o secretário fizesse a leitura das matérias da ordem do dia. Ordem do dia. Moção de aplausos, número 110, 2012, do vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci e demais vereadores. Para a nova diretoria da OAB de Aguaí, eleita para o triênio 2012 a 2015. A moção de aplausos, número 110, 2012, está em discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Moção de pesar, número 111, 2012, do vereador José Lázaro Pereira de Oliveira e demais, pelo falecimento da senhora Jacira Freitas Oliveira. A moção de pesar, número 111, 2012, está em discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de resolução, número 66, 2012, do vereador Pedro Biasio Filho, dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Aguaí. O projeto de resolução, número 66, 2012, está em discussão. Ah, desculpa, é em discussão. Algum vereador deseja fazer uso da palavra? Com a palavra, vereadora Mauri. Senhor presidente, senhores vereadores, eu pedi para suspender a sessão, para a gente trocar uma ideia sobre esse assunto, porque eu quero que fique registrado em ata aqui, que eu gostaria, eu, vereadora Mauri, gostaria de solicitar para o presidente dessa casa para que dois assuntos pontuais dessa alteração no regimento interno como um todo, que é composto de mais de 220 artigos, fosse votado em destaque. Por quê? Porque eu tenho minha opinião com relação à alteração desse regimento interno. Tem dois tópicos principais que eu não concordo. principalmente no que diz respeito a criar obrigatoriedade, no que diz respeito ao vice-presidente da mesa ser obrigado a assinar atos da mesa. Eu tentei, não sei qual vai ser a decisão do presidente, no qual ele é o presidente e tem toda a prerrogativa de acatar ou não, mas para fazer democracia no que diz respeito à votação desse regimento, e não inviabilizar, pelo menos, da minha parte, no qual todos os vereadores que aqui estão fiquem à vontade para votar de acordo com as suas concepções. Eu gostaria que fosse pedido o voto em destaque. O presidente, inicialmente, não sei qual será a decisão dele, inicialmente, acredito que não quer que seja feita dessa forma. infelizmente, se for para levar ferro e fogo, e se o presidente, assim, decidir inviabilizar a reformulação do regimento interno como um todo, por questões de opiniões pessoais, no qual ele disse que é uma questão pessoal minha, que não é uma questão pessoal minha, nós veremos isso de acordo com a quantidade de votos que vai ter esse projeto. Então, vai ficar caracterizado que não é uma questão pessoal, se assim for, depois que se apuraram os votos, se for, aí tudo bem. É uma questão pessoal minha, no qual eu tenho os meus motivos. Eu, quando presidente dessa casa, eu precisei fazer um corte num ato ilícito que estava sendo aqui dentro dessa casa de leis, que era pagamento de gratificação para cargo em comissão. Esse assunto está sendo tratado pelo Ministério Público. Não é uma questão pessoal do vereador Amaury, como foi afirmado. O vereador Amaury detectou o que estava errado e, através de um ato da mesa, resolveu não corroborar com essa situação, não fazer vistas grossas para essa situação. E eu pedi para o vereador Pedro Biasso, que era integrante da mesa diretora na época, que se recusou a assinar. Então, eu não quero comungar da reformulação do regimento interno que obriga o vice-presidente, seja ele quem for. essa situação aconteceu e aconteceram outras esse ano que eu me recusei a assinar. Mostre para mim a legislação aonde consta a obrigatoriedade de eu concordar com coisas ilícitas. Mostre para mim. Nós estamos aqui para quê? Eu tenho o direito de não concordar. É por isso que eu estou pedindo para o vice-presidente, se assim ele preferir, excluir esses dois artigos, simplesmente esses dois artigos, no que diz respeito à obrigatoriedade do vice-presidente da mesa ser obrigado a concordar com algo que na concepção dele, ele não concorda, em virtude de ser penalizado e perder o seu cargo de vice-presidente da mesa. E aí o presidente falou, eu fiz há 45 dias, eu entreguei isso para os vereadores para que esse projeto, isso que você quer alterar, já viesse alterado na data de hoje. Eu não estou querendo alterar nada. Eu estou pedindo para o presidente o voto em destaque, que seja votado separado, porque eu concordo com grande parte da reformulação do regimento interno. E eu discordo de dois pontos. Agora, se o presidente assim preferir por esses dois pontos que na minha concepção é crucial não autorizar o voto em destaque, a democracia quem faz é ele, até a data de hoje, aliás, até a data de 31 de dezembro, ele é o presidente da mesa, então a decisão cabe a ele. O projeto continua em discussão. Eu vou suspender a sessão por mais alguns minutos, que eu pedi para a secretária pegar os atos de mesa para a gente justificar o que está acontecendo. o que está acontecendo. O que está acontecendo? 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 Obrigado. 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 Eu só pediria para o vereador falar os artigos que o senhor está pedindo destaque. Bem, inicialmente, todos os vereadores não tiveram informações com relação a algumas coisas que não foram alteradas nesse modelo que foi passado para os vereadores, até porque, eu não me recordo se foi na sessão anterior ou na penúltima, que não foi alterado, foi reprovado os projetos com relação à alteração dos componentes da mesa diretora. Eu estou comentando isso porque os vereadores acabaram de comentar agora que eles não foram informados sobre essa alteração. Só complementando, vereador, é só ler o projeto. Ok. Em segundo lugar, como o presidente pediu, os artigos, após termos nos reunidos, eu com os vereadores do PSDB, doutor Wilson Landiva e o Luiz Antônio Milanês, com relação à obrigatoriedade do vice-presidente da mesa ser obrigado a assinar documentos que ele pode vir a não concordar. Primeiramente, artigo 8º, são essas alterações que houve o questionamento dos vereadores agora e está nesse outro modelo que foi impresso, que deveria ter colocado de forma destacada, como foi feito no outro. O que o senhor está falando, vereador? As alterações desse artigo 8º, já está devidamente corrigido, já está formulado no novo projeto. Só que o novo projeto foi impresso de uma forma que não deu ênfase no que estava tentando se mudar. Pelo menos é o que eu recebi. Então, esse artigo 8º está resolvido. Segundo informações, para a gente não ter que ler o regimento como um todo, está resolvido. O segundo ponto é o parágrafo 3º do artigo 14º. Então, vamos lá. Parágrafo 3º do artigo 14º. A recusa injustificada de assinatura... Não precisa ler não, vereador. Só para mim colocar o pedido do senhor. Ok. A gente sabe. Ok. Parágrafo 3º do artigo 14º. Parágrafo 3º do artigo 18º. Inciso 4º do artigo 24º. Inciso 8º do artigo 18º. E, nessa segunda reunião que foi feita agora rapidamente, também temos dúvidas com relação ao parágrafo 2º do artigo 25º, inciso 10. E, para finalizar, parágrafo único do artigo 29º. Parágrafo único do artigo 29º. Eu estou colocando em votação o pedido de destaque do vereador Amaury. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Então, o pedido de destaque foi rejeitado. O projeto continua em discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. O projeto, então, foi rejeitado com os votos contrários do vereador Amaury, vereador Milanês, vereador Landiva e vereador Wilson. Pode continuar, vereador, secretário. Pode. Projeto de lei nº 67, 2012, do Executivo, define nomenclatura de estabelecimentos de ensinos municipais, conforme lei federal nº 11.274, de 2006. O projeto nº 67, 2012, está em discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei nº 64, 2012, do Executivo, que dispõe sobre o Conselho Municipal de Educação e da Outras Providências, revogando a Lei Municipal nº 1749, de 1999. O projeto de lei nº 64, 2012, está em discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei nº 65, 2012, do Executivo, que dispõe sobre a regulamentação do Serviço de Transporte de Pessoas e Objetos, através de motocicletas e motonetas, denominado mototáxi, no município de Aguaí. O projeto de lei nº 65, 2012, está em discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Passaremos agora para explicações pessoais. Algum vereador deseja fazer o uso da palavra? Nada mais havendo a ser tratado e sob a proteção de Deus, eu agradeço o comparecimento de todos, convoco para a próxima sessão e encerro a presente. Pediria que os vereadores aguardassem para a elaboração da ata que seja assinada. Deseleiro. 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 Alô. Amém.